E agora você já tá no restaurante argentino que chama Mr. Tango e tá esperando pela sua família, pela sua namorada, pelos seus amigos. Venha porque você vai se divertir bastante, tá? É um restaurante muito bem preparado pra te acomodar super bem. Você vai ficar confortável aqui. Primeiro porque o estacionamento já é embaixo do restaurante, gratuito, não é isso? Gratuito, amplo estacionamento. Bom, tem uma área pra criançada, se você vier com seus filhos eles vão curtir também. E aqui uma comida maravilhosa. E olha, pras empresas tem também um salão de eventos, não é isso? Tem um salão de eventos reservado pra atender essas festas, tudo, casamento, aniversário. Olha que legal, o pessoal pode fazer em todas as festas aqui também. Pode gostar porque o preço é ótimo, a qualidade 100%. Agora gente, esse restaurante argentino tá fazendo sucesso, quem conhece, quem prova, a comida volta. Porque o forte é a carne argentina, extremamente macia e muito saborosa, tá? E eles tem toda uma refeição típica argentina, como se você tivesse um banho zero, uma entrada argentina. Tem as saladas. Saladas, sobremesas. Os acompanhamentos. Os vinhos argentinos, coquetéis, muitas coisas gostosas. E olha, pro dia dos namorados... Nós vamos estar com um show mexicano de mesa em mesa, a luz de vela. Vai estar muito legal. A gente tá aceitando reservas também pro show, vai estar bem bacana. Então não deixe de vir, traga sua namorada, sua eferna namorada. Um show mexicano de mesa em mesa, você, a luz de velas, realmente não dá pra perder, tá? Entre em contato, você pode fazer até a reserva. O endereço é a Avenida Dr. Lino de Moraes Leme, 185 Atrás, do aeroporto de Congonhas. Não tem como errar. O telefone é 50-34-5-2-5-2. Tá certo, Ricardo? Mr. Tango, lugar sensacional, vem. Moraes Leme, 185 Atrás, do aeroporto de minimalismo.